A minha ex tá ali Ele é gay Que droga é essa, Thiago? Você tá confundindo as coisas Desculpa, eu só queria ajudar Que droga é essa? Por que você tá vestida de homem? Eu só queria ter uma chance, tá bom? Aquele dia você acabou com o meu sonho Deixa eu te dar um conselho, tá? Desiste o quanto a tempo Vai treinar pra ser uma boa dona de casa e arrumar um marido Era só o que me faltava, querer ser jogadora de futebol Vai, libera a quadra pra gente que joga de verdade Esse foi o único jeito que eu achei de jogar, de não parecer uma chacota Porque você e seu amiguinho são todo bando de machistas Isso, o carnaval chegou Ah não, tá se fantasiando pra jogar com a gente, né? Pera, é verdade? Para, Pedro, dá um tempo, tá? Olha, não foi essa a nossa intenção, me desculpa Eu só queria que vocês esqueçam que eu sou boa E eu sou muito boa no que eu faço, tá? Não é porque eu sou mulher que eu não mereço jogar Mas por que você me beijou? Porque eu me apaixonei por você Aí, na moral, você é o cara, irmão Se você fosse mulher, até te pegava, sabia? É sério? É sério, pô, a gente tem muita conexão, a gente se dá super bem Por isso que você é meu brother É, você é meu bro, cara É, você é meu bro, cara